Continuidade aos vídeos de inspeção em embalo farol de Tali Joy para Gabriela Malavarci, ela que é de Espírito Santo. Juntamente a cliente vai receber aqui essa carta mostrando como proceder após a compra, nos qualificando positivo e ganhando 10% de desconto na próxima compra na loja. Está aqui nosso endereço físico e via internet. E também uma carta com dicas e conselhos de como proceder a pandemia do coronavírus, tá bom?